Olá pessoal, começando mais um Mundo do Tênis Podcast, nosso 16º episódio, um episódio muito especial, episódio pré-Roland Garros, Roland Garros 2021, vai começar, muita expectativa por este torneio, tanto na chave masculina quanto na chave feminina, e a gente tá aqui pra analisar e dar um dos nossos palpites pra vocês. Tô aqui com o Eloy Matheus, que também vai falar assim, vamos decifrar esses jogos que vão acontecer a partir de domingo. Tivemos aí o Coalho essa semana e domingo começa a chave principal. Tudo bem com vocês, Eloy Matheus? Tudo em paz, um abraço aí já pra todo mundo, agradecer novamente a oportunidade de estar gravando esse podcast com vocês, falando sobre o melhor, o imbatível, o surreal, maior eslã do ano, Roland Garros. E aí gente, super motivado pra Roland Garros, um torneio que é incrível por tudo que cerca a ele, motivado também pra ver fé de volta nas quadras de Paris, e como o Nadal vai suportar, tem mais um torneio de Roland Garros, a gente sabe que ele é o grande campeão com 13 títulos. Novak Djokovic, César, ele vai destronar ou não o Nadal. César, se a Next Jam vai aparecer novamente nesse torneio. Acompanha um pouco mais o podcast que a gente vai distinchar um pouquinho mais sobre o torneio. Muito bem, pessoal, saiu hoje 11h30 da manhã, na hora de Brasília, o sorteio que indicou a Chaves do torneio feminino e masculino. A gente vai começar a falar do feminino, que colocou aí as duas últimas campeãs, Iga Ciatek e Abarth, no mesmo lado da Chaves, as duas podem se encontrar na semifinal. E também colocou do outro lado a número 2 do mundo, mas não uma tenista potente, que você vai apostar nela no Saibro, Osaka. Então a gente tem várias possibilidades no feminino. A gente pode ter um bicampeonato da Ciatek, que vem muito bem, atropelou a Priscova em Roma, 6-0, 6-0. A gente tem Abarth, que também jogou muito bem, teve uma pequena lesão no final da gíria de Saibro, mas vem crescendo. E é sempre favorita, sempre joga muito bem no Saibro, Abarth. E a gente tem também a ex-campeinha Muguruza, que é uma candidatíssima ao título e pegou uma chave muito boa. A gente tem uma tenista que está embaixo, que é a Sofia Kenning, que foi finalista no passado e pode repetir o confronto da final do ano passado com a Ciatek nas quartas de final. E temos aí uma Sabalenca, correndo por fora, ganhou o Masters Mil na gíria, ganhou o Madrid. E quem sabe a Sabalenca destrincha. Por que eu falo isso, gente? A gente não pode... Roland Garros é um torneio, assim, imprevisível na chave feminina. Ele é um torneio que, se você for olhar as últimas campeãs, a gente teve Ciatek, a gente teve Abarth, a gente teve Aletan. Qual foi a Aletan? Qual é o nome da Aletan mesmo, Martins? Eu esqueci agora. Fugiu. Ostapenko. Ostapenko. Então, que na época eu falava que a Ostapenko, se você fosse colocar 30 nomes, você não colocaria o nome da Ostapenko. Ela fez duas semanas muito boas. Então, a gente tem uma previsibilidade do que pode acontecer na chave feminina, mas, ao mesmo tempo, pode surgir uma tenista igual a Ciatek, que surgiu ano passado, e jogar muito. E a gente pode ter surpresas chegando longe, como a Podorosa, que chegou na semifinal ano passado. Então, está muito aberto essa chave feminina. E também, a gente pode ter aí, quem sabe, para a felicidade do Matheus, uma Andreescu indo longe. Não acredito que ela vá além da terceira rodada. A quadra de Saibro não é o forte dela, e ela está voltando, né? Entre aspas, de uma lesão. Então, a gente não sabe o que pode acontecer aí com a Andreescu. E também é uma das últimas possibilidades da Svitolina ir longe, né? Quem sabe a Svitolina se encante. Tem tênis para isso, mas a gente sempre vê ela dando uma leve pipocada nos grandes lances. Então, eu espero coisas boas aí da chave feminina. E depois eu vou falar meu palpite para vocês, não vou falar agora. Espero jogos bons da chave feminina, jogos equilibrados. E ainda fico com essa dúvida. Fiquei pensando bastante sobre a análise da chave para vocês. Eu estou nessa dúvida. Será que vamos ter parte? Vamos ter esse Atec cumprindo? Ou será que vamos ter uma campeã nova? Ou uma surpresa como o Stapenko foi em 2017? Eu ainda não sei o que vai acontecer em Roland Garros. Mas eu espero que tenhamos grandes jogos aí. Ah, essa questão dos jogos eu tenho certeza absoluta que vai ser bom. Até porque, assim, com todo respeito, as chaves em si ficaram excelentes. Não no sentido lógico assim, ah, ficou muito boa para alguém ou muito boa só para outra pessoa. Contrário. Ficou muito equilibrado. Tanto no masculino quanto no feminino. Mas em relação ao feminino, eu acho que ficou até mais legal, assim, por conta da variedade, assim, que a gente vai encontrar, da possibilidade de novidades serem campeãs. Então, acho que é um ano. Lógico, não sei, né? Acho que o Matheus pode confirmar isso para a gente melhor. Mas acredito que talvez seja o torneio no masculino mais previsível e no feminino menos previsível. E isso torna o torneio muito interessante. Lógico, porque no masculino fica todo mundo meio que esperando, né? Quando isso vai mudar. E no feminino, a gente já fica com essa expectativa de, putz, uma novata pode ganhar. Uma expectativa muito maior, às vezes, em meninas que não são tão favoritas ou não são tão badaladas em outros torneios. Mas quando chega a Roland Garros, você coloca elas como potencial. Então, né? A própria Sabalenka nunca ganhou o Islan, mas está chegando forte. Está com uma temporada muito boa no Saibro. A Badosa. A própria Osaka, beleza. Não é o piso, né? O favorito dela. Não rende tanto no Saibro. Mas a chave é boa. A Muguruza fez alguns jogos excelentes recentemente. E no Saibro. Não dá para duvidar dela jamais. A própria Azarenka, né? Tem feito algumas aparições muito boas, mas oscila, mas vai saber, né? Consegue aí algumas semanas. A própria Serena, né? Quem tem coragem de descartar e falar que a Serena não vai nem longe? É difícil. E a própria Andréia também, né? Acho que o Matheus vai explicar um pouquinho melhor para a gente depois. Essa questão aí da lesão, se realmente é, não é, né? Ficou uma dúvida aí no ar, mas assim. A princípio está voltando de lesão e tem chances, né? De levar. Ela já mostrou, né? Que mesmo voltando sem ritmo, ela é uma tenista extremamente competitiva. Então, eu acho, sim, que ela tem grandes chances. E, lógico, é impossível descartar a Sviatec, porque no Saibro ela é impecável. Ela é surreal. Então, lógico, a chave dela é difícil, é, mas pode ser, né? Que até a confiança por conta do ano passado ajude, né? Nesse sentido. E também dela ter vindo agora de semanas boas por último. Tem grandes chances aí. Acho que ela ainda é a favorita. Mas os palpites ficam para depois. Só corroborando com o que o Rafael falou, em Rolando Arroz, nos últimos 12 anos, ele teve 10 vencedoras diferentes. Foram 10 vencedoras nos últimos 12 torneios. Ou seja, é um torneio que todo ano é diferente, surpreendente. Novas meninas surgem, parecem. Na temporada passada teve a Sviatec, mas também teve a Nádia Podorosa, que chegou longe também, que podia até ganhar. Teve também a Sofia Keane, que chegou à final. Então, todo ano surge uma menina diferente, uma menina despontânea em Rolando Arroz, que é um torneio que é um pouco diferente dos outros grandes lãs. Por ser na quadra de Saibro, a gente sabe que no circuito a gente tem muito mais torneios na hard do que no Saibro. Então, tem muitas meninas que geralmente não aparecem tanto durante a temporada, mas que aparecem no Saibro e que conseguem vencer jogadores mais fortes nas outras superfícies. Algumas jogadoras que têm uma qualidade maior na hard, como é o caso da Osaka, já não rendem tão bem no Saibro por conta de vários aspectos técnicas, táticas, estratégicas mesmo, que ela tem um pouco de dificuldade. Mas a gente percebe que cada ano muda. A gente pode ter uma jogadora que a gente não espera que chegar longe, mas que pode conseguir avançar bastante no torneio. Eu queria destacar algumas meninas. O Eloy falou da Andresco. E quando eu olhei a chave da Andresco, eu falei, Nossa, tá muito favorável pra ela. Porque, tipo assim, ela tá voltando de lesão e tudo mais, mas ela consegue entrar em ritmo muito facilmente. Ela consegue criar esse ritmo com poucos jogos. E aí ela chega numa chave e joga logo contra a Zidane Sek na primeira rodada. A Zidane Sek, ela joga muito bem no Saibro, mas é uma jogadora que dá bastante ritmo. E caso ela já saia vencer na Zidane Sek, já ganha um ritmo bem legal pra enfrentar a Madison Brangle, a Kudermetova, a Belinda Bentit ou a Nádia Podoroska, que chegaram nessas oitavas de finais. Ou seja, ela tem uma chave boa pra avançar, ela tem um potencial semifinal. Você vai depender somente dela, de como tá o estado físico dela. A gente sabe que a Andresco tem dificuldades em sua questão física. Tanto que eu até brinquei no nosso grupo interno que a Andresco não perdeu nenhum jogo em Iva WTA nos últimos dois anos. Porque ela jogou em 2019, ela venceu dois jogos no Saibro, só que ela teve que desistir por conta de lesão. E em 2020 também, em 2021, agora também, ela jogou dois jogos na semana passada e teve que desistir por conta de uma lesão. Ou seja, ela venceu todos os jogos que ela disputou nos últimos dois, três anos no Saibro e teve que desistir dos torneios por conta de questões físicas. Então a menina que a gente tem que testar bastante a tensão é chegar longe. A X-Jontech é a favorita junto com a Ashley Barty. São as duas que jogam melhor nesse piso, da chave toda. A gente olha, tem a X-Jontech, a Ashley Barty e a Simona Halep. São as que jogam melhor no Saibro, de todo o circuito. São essas meninas. E a X-Jontech, ela teve um azar que caiu do mesmo lado da Ashley Barty. Então, caso chegue numa semifinal, elas se cruzam. Então deve ser bastante interessante isso, como a gente vai avaliar, como a X-Jontech vai chegar nas fases finais. Ela tem uma chave que é bem dura, o que pode acabar te apalhando. Mas a gente sabe que ela é uma menina que gosta desses momentos difíceis, que gosta dessas partidas difíceis. Espera. Joga melhor quando está pressionada. Ela já entra logo contra a Kaja Juvan na primeira rodada, que é um jogador que joga muito bem no Saibro, jogador que também dá risco, que tem uma boa direita, que consegue se concentrar e errar bastante. Bem pouco, no caso. Então, uma chave feminina que é interessante e que tem algumas meninas que podem aparecer. Eu falei dessas agora, mas a gente pode esperar muito de uma Muguruza, pode esperar de uma Kerber, pode esperar até da Dvitolina, já que o Saibro é o melhor piso dela. Mas também a gente tem outra escova. Roland Garros é sempre aberto na chave feminina. Matheus, o que você acha da Serena? O que você acha que pode acontecer com a Serena nesse ano? A Serena é aquela jogadora, né? Ela é gigante para o tênis e a gente sempre pode esperar alguma coisa a mais dela em qualquer torneio que ela entre. E ela joga muito bem em Roland Garros, mesmo ela não jogando tão bem quanto os outros pisos. Mas isso é muito, muito mais por conta da característica dela, que é uma jogadora que gosta mais de bater, gosta mais de socar a bola em todo momento, de direita e esquerda, de pegar a bola na frente, de não deixar a jogadora adversária jogar. E o Roland Garros, como é um Saibro, acaba mais que o jogo defensivo, acaba sendo tão importante como atacar. Mas ela já entra numa partida, contra a Camelia Begu, na primeira rodada, que a Begu também tem características parecidas com a da Serena, que gosta bastante de atacar. E isso pode favorecer ela, entrar no torneio, criar um ritmo. E a chave, o lado da chave que ela caiu, que não foi nem com a Bart, nem com a Xiontech, nem com a Muguruza, logo de cara, pode acabar facilitando um pouco mais ela avançar. Ela pega um Begu na estreia, depois ela pega um Arantia Rus, ou a Mihaela Buzanesco, e depois ela pode ter um confronto bastante interessante com a Angelique Kebber. A Serena, a gente pode esperar tudo, ao mesmo tempo não pode esperar nada. Eu espero que ela crie um ritmo, eu não espero que ela seja favorita para o torneio. Não vejo o favoritismo da Serena para o torneio. Mas eu acho sim, que se ela estiver em uma boa semana, em um bom nível, ela pode chegar, ter umas oitavas aí. E quem sabe até lutar por alguma coisa a mais. A gente vai encerrar a Janálise Gemina. Antes, eu queria que o Elor comentasse também. A Carla Soares Navarro, acho que é a grande notícia do tênis, para quem gosta das figuras do tênis. A Carla Soares Navarro voltou depois de uma situação difícil, de um câncer, de ocemia, e vai jogar. Vai pegar um jogo interessante de assistir na primeira rodada. Creio que ela não vai ganhar, porque ela está sem ritmo. Pega a Solane Stephens, que já foi vice-campeã do torneio, no ano que a Ralepe ganhou o Rolando Arroz. O que você vê dessa volta aí da Soares Navarro, Eloy? Ah, com certeza. A gente não pode encher muito de expectativas em termos de resultado logo de cara. Mas só dela ter conseguido dar a volta por cima num câncer tão difícil, tão delicado, e ainda ter resiliência e força mental para voltar a jogar, e logo de cara já encarar um slam de peito aberto e ir para cima, poxa, acho que é mais do que qualquer coisa um exemplo para todo mundo. pouco importa, assim, no fundo, onde que ela vai chegar em termos de resultado nesse torneio específico. Mas a questão é muito mais essa simbologia, esse significado que tem na volta por cima dela, na superação, na luta pela vida, na continuidade através do esporte. Eu acho que ela dá uma lição aí para todo mundo, né? Que muitas vezes desiste por muito menos, o que acaba, né? Diante de uma dificuldade recuando, se apequenando muito. Olha aí, né? O exemplo gigantesco que ela dá, né? De força tanto... Não só mental, mas... De vida mesmo. Eu acho que serve com certeza de um exemplo e de referência para todos nós. vamos torcer, lógico, para que ela volte e esteja apta, né? Fisicamente para poder pelo menos desempenhar bem, né? Sem sair satisfeita com ela mesma e tendo a sensação do dever cumprido, sabe? Acho que seria muito bacana para todos nós, assim, né? E é um jogo que vale muito a pena acompanhar independente, né? Se torce ou não, né? Pela tenista que estiver jogando, mas porque é um marco histórico. Muito bem. Então a gente vai acompanhar aí a chave feminina, pessoal. Depois da análise da chave masculina, cada um vai dar o seu palpite. A gente vai ler alguns comentários também dos colegas que palpitaram sobre quem acha que vai ser o campeão de Roland Garros, feminino e masculino. Vamos lá para a análise da chave masculina agora. Os deuses do tênis colocaram do mesmo lado Federer, Nadal e Djokovic, né? Porque o Medvedev, mesmo com uma temporada pífia no Saibro, é o cabeça de chave número dois. Então jogaram Nadal e Djokovic numa eventual semifinal e Djokovic versus Federer numa eventual quartas de final. Então a gente tem os três maiores vencedores de Grand Slam do mesmo lado, pessoal. Jogando aí. Só que em situações diferentes. A gente tem o Nadal, como sempre, favorito. A gente tem um Djokovic que vai melhorando a sua caminhada na gira de Saibro. Foi vice-campeão em Roma jogando muito bem. Além das minhas expectativas, a gente conseguiu fazer frente ao Nadal, ganhar a sete do Nadal e ter um terceiro sete bem equilibrado. Deve ganhar o torneio que está disputando lá em Belgrado, dois. Está na semifinal contra o... Vai pegar... Tem Moukan. Ele ganhou hoje do Coria, né? Vai jogar contra o Eslovaco. Depois tem... Pode pegar o Moukan ou deu bônus aí numa final. Então, ele deve ganhar Belgrado. Vai chegar um pouco mais confiante aí pra Roland Garros. Mas tem uma chave dura. Foi o tenista aqui dos tops que pegou a chave mais dura. Pode pegar um Federer nas quartas, um Nadal na semi. E o tenista aqui vai vir do outro lado lá. Nadal. Acredito que o Nadal, ele... Ele deva caminhar bem no torneio. Como eu sempre falo, a primeira semana do Nadal é pra, geralmente, conseguir ritmo. Esse ritmo, ele já vem... É... Crescendo desde a partida contra o Sverev em Roma. Ele fez uma boa semana em Roma, o Nadal. Já... Lógico, já teve semanas melhores, mas... A campanha dele na Gira de Saibro, se você pegar somente nos números, foi muito boa. Ganhou dois torneios, chegou na semifinal em outro. E tá aí como favorito pra Roland Garros. Do Federer, eu só espero que o Federer consiga evoluir. A gente saiu com más impressões contra o Andohar, o Federer um pouco mais cansado fisicamente ali no 4x2. Não conseguiu aguentar. Lógico que qualquer adversário que joga contra o Federer joga como se fosse uma Copa do Mundo, porque ganhar do Federer é como se você ganhasse um ATP. Ou até mais, é muito simbólico. Andohar, você vê a cara de felicidade dele e ele saiu bobo. Então, eu torço pro Federer pelo menos chegar na segunda semana de Roland Garros. Acredito que ele consiga. Se ele chegar no Djokovic, acho que o Djokovic deva ganhar. Mas seria um confronto interessante de ver. Porque o Federer jogaria solto, a responsabilidade seria toda do Djokovic. Então, a gente espera que o Suíço vai longe. Indo longe, o Federer, o importante pra ele é ir longe e fazer uma boa campanha no Saibro pra pegar a confiança pro Grand Slam que vai ser a Copa do Mundo dele, que é o Imbredon, que é logo depois ali de Roland Garros. Então, é importante pro Federer jogar bem Roland Garros almejando o Imbredon. Ganhar é quase impossível. Só não vou falar que é impossível porque é o Federer, e com gênios a gente não brinca. Outra análise da chave, do outro lado, a gente tem a Juventude, né, gente? A gente tem a Next Gym, como popularmente dizendo, a gente tem aí o Tsitsipas, a gente tem o Sverev, a gente tem o Tim, e a gente tem o Rublev foi pro outro lado. Creio eu, creio eu, que o Tsitsipas, que é o tênis que vem mais pontuando aí na temporada de Saibro, deva chegar na final. É o ano dele, certo? O Tim, pra mim, é uma incógnita. Não espero do Tim igual eu esperei nos outros anos, que ele fosse jogar contra o Nadal na final. Apostei em dois anos que o Tim será o adversário do Nadal e deu certo. Este ano eu não espero. Acredito que o Tim vai até a segunda semana, mas não será o ano que ele vai ganhar Roland Garros. Pra ele ganhar Roland Garros, ele precisa jogar bastante pra conseguir ritmo, enquadra, precisa ganhar títulos, antes de março, desembalado, tá? Ele tá relativamente tranquilo esse ano porque ele ganhou um grande slam e o S-O-P, então eu acredito que ano que vem seja até mais tranquilo ou no outro ano ainda pro Tim conseguir ganhar Roland Garros, que ele é o tênista pós-Nadal e Djokovic que melhor desempenha ali na quadra de Saibro. Outro tênista que você tem que ficar de olho é o Sverev. Eu só não vou apostar no Sverev porque ele em melhor de 5 sets ele não sabe ainda dosar muito bem esse lado físico dele. Ele sempre, isso sempre pesa. Eu já vejo ele enrolar muitos jogos e em jogos assim você fala, é pra fazer em 3, ele faz em 4, faz em 5. E isso lá na frente pesa contra ele. Então eu ainda não vou apostar no Sverev, até porque o Saibro de Roland Garros é um pouco mais lento. Creio eu que ele vai avançar até a segunda semana pode sim chegar numa semifinal mas não vai além disso. Creio eu que o favorito mesmo pra esse lado da chave é o Tzitzipas e seria muito interessante pro tênis ver uma melhor de 5 entre Nadal e Tzitzipas. Por quê? Porque o Tzitzipas se o Nadal fizer 2x0 no Tzitzipas tem duas coisas aí que ajuda a gente a pensar que pode ter jogo ainda. O Tzitzipas já virou um jogo contra o Nadal na Austrália recentemente uma melhor de 5 e o Tzitzipas jogou muito bem em Barcelona contra o Nadal mesmo sendo uma melhor de 3 foi uma partida ali que o Nadal venceu nos detalhes. Então seria muito interessante pro tênis a gente ter essa final entre Nadal e Tzitzipas que é a minha torcida. Né gente? Realmente e assim seria também uma forma de acabar coroando os dois tenistas que até então melhor desempenharam no Saibro mesmo né ainda achando tendo a mesma opinião que eu falei no último podcast né que beleza o Nadal ganhou Roma calou a minha boca calou a boca de Deus e o mundo como ele sempre costuma fazer no Saibro mas mesmo assim eu acho que é o ano mais ganhável dele né Jô? Ele não vem em termos de desempenho desempenhando tão bem quanto ele já desempenhou em outras temporadas do Saibro e outros tenistas estão melhores do que estiveram em outras temporadas também principalmente né Tzitzipas o Blev apesar de eu achar que o Blev ainda mentalmente não é tão pronto pra vencer um slam mas pode ser que role só que ele tá no lado da chave né que não favorece ele dificultou bastante mas o próprio Tee em vejo também com muitas possibilidades é um torneio né que ele ele vivencia de uma forma diferente muito especial ele sempre joga bem Roland Garros já eliminou o Djokovic mais de uma vez se eu não me engano no torneio então eu acho sim que o o Tee vem forte porque mesmo no último torneio né que ele ele jogou ele desempenhou muito bem até onde o físico rendeu chegou num ponto né que fisicamente né ele tava sem ritmo sem condições ali de manter o nível de intensidade que ele precisa pro tênis dele render mas eu acho assim que pra Roland Garros ele deve ter se preparado de uma forma diferente e que ele vem forte apesar né de lógico ele também estar né numa no lado da chave que pode dificultar no sentido que assim que são tênis que ele não enfrenta toda hora alguns são mais jovens e estão mais embalados que ele mas ao mesmo tempo é melhor até do que tá do lado do por exemplo Federer, Nadal e Djokovic então eu acho assim que o Tim é um dos favoritos pra chegar longe mas lógico o Federer eu acho a mesma coisa que o Diego falou se ele só passar pra segunda semana já tá legal já tá assim satisfatório e aceitável por conta do contexto né da situação que ele vem lógico você vai falar o cravo que o Federer não passa da primeira semana puta é difícil né porque falar mal do Rogério dói no coração é difícil então eu não acho né que ele vai parar na primeira semana mas eu também acho que a chave dele da quarta rodada pra frente é muito difícil e ele vai acabar pegando né provavelmente o Berrettini aí seria na sequência Djokovic e Nadal e a final depois então assim chance de título eu descarto particularmente mas acho que se ele chegar ali nas quartas contra o Djokovic putz já tá ótimo e vai ser um jogaço sabe é um lugar em que o Federer já fez apresentações memoráveis contra o próprio Djokovic então quem sabe a chave do Djokovic eu também concordo com o Diego falou né que assim é a chave mais difícil dos tenistas né assim principais cabeça de chave né logo na segunda rodada já pode pegar um Cuevas que é especialista no Cybro chato pra caramba de jogar no Cybro lógico não acho que o Cuevas vai tirar três sets do Djokovic mas é um tenista chato de jogar no Cybro logo depois pode pegar um Humber também puta tenista enjoado no Cybro dificílimo de jogar muito chato varia demais não dá ritmo assim sacador pode ser muito difícil essa terceira rodada aí depois teria né ou Deminoir ou Goffin também chato logo depois Federer no Berrettini Nadal ou Rublev e uma final com o Tinha ou Citsipas ou Osverev então assim nosso caminho do Djokovic tá difícil se ganhar esse título aí é palmas total pra ele mas acho que a chance dele chegar desgastado no final da segunda semana ou dele acabar parando no meio do caminho é um pouco maior do que de alguns tenistas do outro lado da chave por isso que eu ainda acho né que desse lado da chave tá mais aberto pro Nadal por conta da chave mesmo apesar né de lógico eu também acho que ele tem alguns confrontos difíceis Sinner na quarta rodada e Rublev nas quartas de final são confrontos complicados acho que Nadal pode pode se preocupar com esses confrontos aí porque não vai ser tão fácil quanto parece mas mesmo assim ainda acho que ele tem muita chance de avançar até a semi pelo menos quase certeza aí tem que ver se pegar o Djokovic complica mais na semi e na final também tem que ver quem vai chegar lá mas continua sendo favorito do outro lado é que é o grande segredo em quem apostar do outro lado sendo que temos vários digamos novatos pra apostar numa final de slam então tem alguns ótimos não novatos numa final mas seriam novatos campeões ainda mais no cyber então assim acho muito difícil de apostar principalmente no isverev porque acho que ele em slam ele acaba tremendo mentalmente não acho ele preparado pra ganhar um slam mas acho sim que o Tsitsipas pode chegar melhor temporada dele disparado até agora principalmente no cyber jogando o fino jogando demais se tiver com a mente e o físico em dia acho que ele chega tranquilo pelo menos na semifinal agora se vai ganhar do por exemplo numa semifinal em Roland Garros 5-7 não sei difícil contra o Isverev a mesma coisa apesar do Isverev tremer e ter essas questões físicas pode ser que complique mas mesmo assim eu também estou com uma visão bem semelhante do Diego que provavelmente a semifinal de um lado deve ser Nadal e Djokovic e do outro lado deve ser Tsitsipas e Tien minhas expectativas sempre em cima de Rafael Nadal e no outro Djokovic que são os favoritos da chave eu não consigo dizer que os dois não são favoritos porque são os caras que melhor jogam no cyber ainda mais em Roland Garros que é melhor de cinco que uma situação que é bem diferente dos outros no meios e eles que sempre jogam nas quadras principais ou seja tem uma característica diferente de jogar em quadras menores então Roland Garros tem essa característica bem específica dela eu acho que os dois é claro são favoritos mas a gente vai falar um pouco mais pra frente e a questão do Isverev é o seguinte ele é aquele jogador que sente dificuldades em Islan mas eu vejo o Isverev cada vez mais próximo de vencer o Islan porque ele tá cada vez mais maduro nas primeiras rodadas porque o Isverev antigamente ele chegava no Islan e ele jogava partidas de cinco sets em todas as primeiras rodadas e acabava chegando cansado na segunda e acabava perdendo muito cedo só que só que ele já tá mudando essa perspectiva desde o years open do ano passado mostrando o open esse ano jogador que tem jogado menos tempo nas primeiras rodadas eu acho que isso vai ser primordial caso ele queira alguma coisa e eu acho que ele tem potencial pra vencer no Cybro no Cybro a Flamengo e o Novo que o Djokovic eu acho que ele consegue vencer os dois dependendo do dia do outro e tudo mais mas eu vejo que ele consegue vencer ele consegue manter o equilíbrio suficiente pra vencer os dois é claro que do lado dele tinha jogadores que também são de bastante qualidade o Stefanos o Dominic Thin são jogadores que também tem essa capacidade de vencer Rafael Nadal no Novo Djokovic que pode chegar longe então nesses três aí qualquer um pode chegar na final e vai ser de bom grado porque são jogadores de alto nível assim como do outro lado no Novo do Djokovic e Rafael Nadal o professor estava até comentando sobre Djokovic cair do lado do Nadal ou não mas tem uma característica muito importante porque na semifinal eu acho que eu também concordo com o que Ivan Desevich disse na semifinal é mais fácil o Djokovic vencer o Nadal do que vencer na final porque o Rafael Nadal em final ele é diferente ele é outro nível ele é outro patamar então eu acho que a chance do Djokovic vencer o Nadal é na semifinal então espero muito desse torneio do Federer eu só espero ele jogar nem que ele vença jogo eu só espero que ele jogue e que ele não se lesione se ele cria o ritmo dele e tudo mais assim como do Thiago que a gente vai falar daqui a pouco assim como outros jogadores eu espero somente que o Federer jogue que ele consiga jogar o que ele sabe se ele conseguir jogar o que ele sabe as vitórias vão vir naturalmente palpite de zebra é Pablo Andujar ganha do Tim na primeira rodada eu sei que as meninas do Twitter que adoram o Tim não vão gostar do que eu vou falar mas é uma zebra pior que é uma boa zebra é um bom palpite mas eu acho que não o Tim vai longe sempre confio bastante no potencial dele em Roland Garros mas eu acho que pode haver aí talvez outras outras zebras por exemplo se pegar Tsitsipas e Raonic eu acho que o Raonic tira o Tsitsipas difícil o Raonic é bem bom mas ele é um jogo previsível o Raonic sim mas ele nunca ele nunca perdeu o Tsitsipas e ele sempre enche o saco ele sempre bate nesses treinistas novos é impressionante aí depois perde pros velhos aí depois vê o Djokovic aí é uma 6-1 6-0 é sempre assim o Djokovic se arrastando em Cincinnati ano passado ele deu 6-1 no Djokovic e eu falei assim o Djokovic vai virar esse jogo ainda e o Matheus tava conversando comigo o Matheus concordou na época mas é verdade a gente tá falando assim vai pipocar vai pipocar e pipocou não é surreal cara não ganha dos mais velhos mas dos mais novos ele gosta de ganhar então é um jogo complicado né tem alguns tem alguns outros mas eu vou falar que é eu ia eu tava olhando a chave Rafael e eu ia falar o Bublik vai ganhar do Medvedev vai ser um azepa mas eu nem sei se é um azepa é também eu ia falar isso o Henrique Henrique você tá ouvindo aí é Bublik ganha do Medvedev tá gravado bom palpite é um bom palpite agora ó na chave do Isverev eu também não sei se dá pra chamar isso de zebra mas por exemplo se ele vai e perde na quarta rodada pro Bautista Guti não sei se é zebra assim é um cara de saibro é um cara chato de saibro então mas assim em termos de tênis né de nível talvez não é tão tão zebra e é bem possível não o Agut é um tênista muito inteligente muito batalhador tênista trabalhador e que não saibro é só não ó tem tênis pra ganhar até do Djokovic hein já ganhou do Djokovic em Masters quem sabe é muito é enjoado é um jogo chato de se jogar contra ele eu também acho que é complicado e assim só queria né fazer um adendo aí lógico não é uma zebra mas é um tênista que eu acho que se deixarem sonhar ele vai chegar longe de novo no saibro que é o Casper Hood muito bem eu ia falar sobre ele sobre o Berretil dois tênistas que fizeram uma ótima gira de saibro podem ir longe exato o Hood principalmente desde o ano passado já já veio fazendo gira de saibro boa e esse ano melhorou ele treina na academia do Nadal há muito tempo ele é especialista no saibro então assim se pegar um tenista que tá num dia mais ou menos vai dançar olha eu vou falar aqui os quatro cabeças de chave que vão cair na primeira rodada vou cravar aqui no próximo episódio vocês vão me cobrar o Medvedev vai cair pro pro Blublik o o Pelka vai cair pro Andrei Martã o Dmitrió vai cair pro Marco Girão e o Karim Castiano vai cair pro Iri Verceli vai ser os quatro cabeças de chave que vão cair eu vou falar o quinto e a gente já emenda no próximo tema Milos Raunich vai perder pro Thiago Monteiro boa Diego tem que ter confiança é isso aí eu vou falar o seguinte se eu fosse assim você vai escolher um top 20 pro Thiago pegar na primeira rodada me apresentar o top 20 o que eu escolheria seria o Raunich é o melhor é o melhor cabeça pra ele enfrentar logo na estreia por quê? porque ele vai devolver no Saibro no Saibro é bom mesmo ele ele vai ele joga de forma assim ele tá menos alfobado porque pode prejudicar o Thiago é o físico apesar que ele jogou bem essa semana perdeu pro Deobones ali no jogo a gente fica com muita raiva mas ele ele foi bem se fosse uma quadra dura esquece 3x0 pro Raunich mas não Saibro o Raunich não tá vindo bem tudo mais Thiago pode complicar pode pegar um Saibro bem lento pode dificultar o ritmo de saque do Raunich conseguir porque é um jogo que certamente uma das parciais é pro tiebreak né pode conseguir ganhar um primeiro set aí botar pressão no Raunich é um jogo ganhável Raunich favorito é favorito é melhor já chegou em final de slam é um saque poderosíssimo e tudo mais que a gente já sabe só que um jogo o Thiago pode ganhar e aí vem a chegar até uma terceira rodada né que é o que eu vejo aí de prognóstico pro Thiago seria super interessante né eu concordo com você que o jogo encaixa por ser no Saibro né então é mais favorável pro Thiago e muito menos pro Raunich agora claro é difícil sim é difícil mas é aquele jogo que vai ser muito no detalhe muito no detalhe assim é essa questão mesmo de um tiebreak assim uma quebrinha ali no set 5 no final de um set vai ser um jogo que dá pra sonhar assim vai depender muito dessa questão acho que principalmente da devolução do saque se o Thiago tiver em dia tanto com a devolução quanto com a solidez ali do fundo assim errando pouco ele tem muita chance de ganhar do Raunich porque as últimas apresentações do Raunich já não foram legais assim né tá gordo pra caramba tá se mexendo mal pra cacete dos dois lados backhand ele só passa a bola ele ganha muito jogo ainda por causa do saque da direita mas se o Thiago ficar lá ficar lá não largar o osso acho que ele tem grandes chances sim de incomodar depende mesmo do Thiago né o que o Thiago vai apresentar no dia se ele vai se manter consistente se o saque dele vai estar no dia e se o Thiago se jogar solto tô sentindo falta do Thiago se jogar solto jogar sem pressão parece que ele tá entrando sempre com pressão nos ombros de vencer de não conseguir uma vitória grande eu acho que isso tem impressionado um pouco ele ultimamente quando o Delboni foi assim parecia que ele tava preso o tempo todo durante a partida a gente percebe que o Thiago consegue jogar um pouco mais do que isso então se ele jogar mais próximo das partidas que ele jogou com o Wisner por exemplo nos últimos turnês jogar um pouco mais parecido com aquilo só que sendo um pouco mais consistente e jogando melhor nos momentos nas horas H eu acho que ele vai conseguir pressionar um pouco o round eu acho que é uma partida aberta eu acho que pra ser um jogão depende do Thiago depende do Thiago depende do que o Thiago apresentar no dia ele chegar focado dele acreditar nele mesmo acreditar que ele pode vencer o Milos Raul Nits que ele pode vencer uma partida nesses lãs acho que ele precisa acreditar nele quando ele acreditar nele eu acho que o jogo vai fluir um pouco mais não precisa aquele peito nas costas ah não vou conseguir vencer ele precisa se manter focado acreditar nele e colocar o jogo dele pra render ele tem um saque que é muito bom um saque de canhoto ele incomoda todo jogador então quando a gente fala do Raul Nits não é só o saque do Raul Nits que tem que atrapalhar o dele também tem que atrapalhar só que ele tem uma qualidade a mais na devolução ele tem uma qualidade melhor na troca de bola no fundo de quadra então são nesses fatores que ele tem que sobressair pro Raul Nits pra o jogo ser um pouco mais equilibrado e se manter mentalmente dentro do jogo pra ele conseguir vencer principalmente nos momentos que ele mais deixa a desejar que são os momentos mais importantes que é sacando num 4-5 um tie-break que são os momentos que ele geralmente vacila e perde as partidas joga na esquerda dele Thiago joga alto na esquerda dele toda hora que ele vai ele vai errar a gente não tem mais brasileiros na chave de simples o Felipe Meligeno e o João Menezes caíram hoje no Q3 chegaram longe Thiago Wilde perdeu na primeira rodada um jogo que me deu raiva porque ele fez um primeiro 7-6-0 e aí veio a chuva o Trois que melhorou e na experiência acabou ganhando nos detalhes nos tie-breaks mas a gente continua torcendo pro Wilde uma derrota que vai doer mas pode ajudar ele no futuro a gente tem aí uns brasileiros nas duplas um registro antes que a gente esqueça Rafael Matos na final de Belgrado amanhã sexta-feira Rafael Matos vai jogar a final de Belgrado quem sabe um título de ATP de duplas inédito pra ele e mais um pro Brasil o que vocês esperam aí das duplas brasileiras em Roland Garros assim até pelos últimos resultados e desempenhos particularmente eu não tô tão esperançoso de título de uma final por exemplo lógico eles podem surpreender tem todo um retrospecto muita experiência nesse tipo de situação e momento multicampeões mas se a gente for analisar só o momento em si esse ano essa temporada eu acho que os brasileiros já não são favoritos assim a chegar na final ou serem campeões ainda mais de Isla é só corroborando com o que o Rafael Eloy falou agora também não esperou muita coisa não pelo que o Marcelo tem apresentado pelo que o Bruno tem apresentado até o que a Luísa tem jogado ultimamente não são bons desempenhos no sábado não são bons resultados o Demo também não tem jogado bem ultimamente então não consigo colocar muita confiança nessa acho que tem duplas que estão jogando melhor como o Mektit e o Pavit estão no bom nível entendeu então eu não consigo esperar muito para os brasileiros para esse torneio de duplas não que saudades do Pavit a única boa notícia é que o Melo voltou com o Kubot então vamos esperar essa parceria da liga para o Melo antes de se separar ele já não estava jogando tão bem Kubot e Melo então não sei vamos aguardar só dá para falar depois os dois tem entrosamento precisa recuperar confiança o Melo o Melo não faz um grande ano particularmente e seria interessante recuperar antes de Tóquio porque a dupla brasileira vai ser ele com o Bruno para Tóquio fica muito difícil o Brasil sonhar com alguma coisa em Tóquio gente vamos dar seguimento aqui então amanhã a gente vai continuar acompanhar o Rafael torcer muito pelo Rafael nessa primeira nessa mais uma final de ATP 250 lá na terra do Djokovic né vamos aqui aos nossos aos palpites do grupo momento esperado aqui aos palpites do nosso grupo interno depois a gente vai falar os nossos palpites vamos começar pelo feminino eu vou deixar eu para depois Henrique apostou na Ciatec Pierre na Bart Croata na Ciatec o Lucas na Sabalenca o Felipe na Muguruza o Balta na Ciatec o Renato na Bart e o Matheus vai falar depois dele não vou deixar o Matheus falar agora não masculino Henrique se dissipasse João Miguel Nadal o Pierre Nadal o Balta Nadal o Maicon Nadal o Leonardo no Fedre o Eng no Medvedev aí eu acho muito difícil o Antônio no Djokovic o Vinícius no Nadal o Croata no Nadal o Lucas no Psittipas o Felipe no Tim o Zé Luiz no Nadal e o Renato no Nadal então a maioria acha que no Nadal no Twitter também eu vou observar isso e no feminino um pouco mais favoritismo da Ciateca por ser atual campeã e por ter dado aquela surra monumental na Priscova só faltou sair de ambulância dali porque foi uma surra 6-0 6-0 sem chances pra Priscova vou começar aí pelo Helói quem você acha que vai ganhar a Roland Garros feminina Helói Sabalenca boa e você Matheus Bianca Anteresco se não se machucar ou dar ret olha olha vou até fazer uma aposta aqui vou cantar o hino do Canadá se a Andresco ganhasse esse Roland Garros tá gravado eu quero ver eu quero ver tem que cantar certinho vou ter o treino eu treino não se preocupa não porque olha é muito crubismo pra não falar outra coisa meu palpite gente Inga Ciatec comecei a temporada achando que era Bart mas eu mudei depois de Roma a menina vai ser bicampeã vamos agora ao masculino Helói seu palpite Nadal faltou um pouco de convicção mas tudo bem vamos lá Matheus não pode ter convicção se cravar o Nadal e o Tsitsipas eles perdem então tem que falar assim em choque entendi Matheus olha meu palpite foi muito contestado hoje mas eu palpitei no Alexander Sverev pra ele vencer deixa eu ver eu acho que os gigantes vão se matar o suficiente pra Sverev conseguir aproveitar a chance eu não sei cantar eu lembro o hino da Alemanha eu cresci ouvindo o hino da Alemanha gente por causa do Schumacher eu gosto de Fórmula 1 mas o hino da Alemanha é impossível cantar depois eu vejo uma coisa com o Matheus se ele ganhar se o Sverev ganhar eu faço alguma coisa em alemão pode aguardar não vai rolar beleza? será? não vai rolar? não vai rolar você vai ver eu tô te dizendo antes do Master de Roma eu cheguei e falei aqui olha o Rafael Nadal vai ganhar esse título confia gente confia aí o Rafael não eu acho que não vai ganhar não tá jogando bem o Diego também achou que não tava ganhando o Rafael foi lá e ganhou eu pusei no Jokovic quase ganhei agora com o Sverev pode ser bem diferente mas tá vendo? zicou zicou Nadal ganhou e se chover qualquer dia de Roland Garros pode cravar que ele vai ganhar é assim é uma claro mas agora tem o teto tem o teto também mas apesar que essa temperatura é boa pra ele né? gente com a Roland Garros é como o Eloy falou no começo eu tornei assim mas que eu eu divido o meu coração entre Roland Garros e o Sop Roland Garros ele tem uma coisa pro brasileiro o simbolismo né? o Google até postou uma foto belíssima no Twitter dele recomendo vocês olharem dele sacando lá em 97 como é que você pode imaginar que um tenista número 66 do mundo ganhasse Roland Garros depois se fosse bi-tricampeão de Roland Garros só pra vocês terem uma ideia eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo eu já falei isso no grupo uma vez tem uma avenida ali perto do Jardim Japão né? quem mora na Zona Norte conhece a avenida se chama Roland Garros lógico mas o pessoal lá não fala Roland Garros se você falar Roland Garros eles vão brigar com você se chama se fala Roland Garros a avenida existe antes do Google ganhar o torneio entendeu? e aí o pessoal não gosta que a avenida lá seja chamada de Roland Garros é Roland Garros Jardim Brasil quem conhece sabe do que eu tô falando é a gente vai voltar a ter o torneio pelo Sport TV junto com a com a Band a Band Sports eu espero gente resumindo o que a gente falou aí espero um grande torneio nessas minhas considerações finais espero grandes jogos e espero que a gente tenha essa final inédita entre Nadal e Cicipas que seria muito legal pro tênis o consagrado e o aspirante a ídolo e grande jogador com certeza né? mas continuo confiante também naquilo que vai ser mais ou menos nessa mesma toada que a gente comentou desde o início até agora né? o torneio feminino com mais surpresas com grandes chances de uma novata vencer ou de uma vencedora já antiga mas assim que hoje em dia não esteja tão badalada como a Muguruza por exemplo e ao mesmo tempo no masculino essa eterna expectativa de até onde vai a sequência e a hegemonia do Nadal né? só lógico citando alguns dados aí pra encerrar se o Djokovic vencer Roland Garros ele vai ser o único tenista além do Rod Laver de vencer pelo menos duas vezes cada slam como ele é meio fissurado em recordes não duvido nada que ele esteja pensando um pouquinho nisso aliás Helói só pra lembrar Djokovic primeira rodada no torneio em casa contra um alemão que não tem um ranking tão bom quebrando raquete depois de você fazer um 6-2 que é isso Djokovic né? em termos de postura de lidar com a frustração e com a raiva ele não não é um dos nossos melhores exemplos mas Djokovic eu falo assim o Djokovic eu reassisti na pandemia o último set inteiro de não vou falar que eu assisti o jogo inteiro eu assisti o jogo em partes porque são muitas horas o último set eu assisti inteiro da final de Wimbledon e o pessoal torcendo loucamente pelo Federer ali o Federer conseguiu devolver uma quebra aí o Federer quebrou o Djokovic a quadra foi loucura o Djokovic segurou a onda dois match points contra salvou os dois uma na devolução fantástica e o outro numa passada que o Federer foi pra rede fantástica é um dos momentos do esporte que eu coloco na minha galeria pro cara quebrar uma raquete na primeira rodada de um torneio preparatório contra um tenista que você sabe que ele vai ganhar é complicado né é dureza mas assim quando chega no Islã e nos grandes jogos principalmente nesses que envolvem grande rivalidade Federer Nadal é outra história é outro nível de preparação de concentração de entrega de tudo o Djokovic ultimamente ele só tem dado piti contra jogador pior ou que teoricamente ele deveria espancar se você for parar pra ver contra os grandes mesmo ele não tem esse tipo de postura pode esperar que a chance do Djokovic não vencer esse Islã é se ele acabar caindo mais ali na faixa do meio no início metade da segunda semana agora se chegar muito lá na frente putz se ele chegar na final eu acho que ele não perde pra ninguém lá do outro lado a questão é mais ali até a cena eu acho que o mais difícil é na semifinal e nas quartas mesmo depois coitado de quem vier do outro lado verdade Matheus suas considerações finais pra Roland Garros espero que seja um torneio diferente seja um torneio com surpresas sabe deixando meu lado clubista falar bem alto espero que Andresco e a Ana Conil consigam ir longe nesse torneio o pessoal sabe do carinho que eu tenho pela Ana Conil acompanho desde 2016 ela então acompanho ela nas lesões ela que joga a última rodada do qualifying também espero bastante da Andresco se ela não der hatch antes do torneio espero que não seja a ocasião mas eu espero que seja um torneio bastante equilibrado espero que seja um torneio de surpresas pra mim a final ideal seria uma final que não estivesse nem Nadal na Djokovic porque eu realmente espero que seja um torneio bem diferente sabe espero que os jogadores consigam vencer o Nadal e o Djokovic consiga ter um título inédito desse torneio então eu espero realmente eu torço pra isso e eu também torço pra que seja uma chave masculina tão boa quanto as chaves femininas dos slans tem sido porque todo slan ou a chave feminina tem dado uma surra na chave masculina de imprevisibilidade de resultados de nível de atuação de grandes atuações emoção e tudo mais eu espero que a chave masculina ela tenha um pouco mais disso que a gente tenha mais partidas de 5x7 partidas que vão ser resolvidas só lá no finalzinho mesmo e assim a gente consiga ter um rolo a rosca mais proveitoso melhor e com muito mais qualidade até o próximo programa confira meus palpites eu vou gravar tudo vou ter essa aqui na semana que vem isso aí pessoal tanto eu como o Matheus a gente vai continuar colocar as nossas as nossas colocações sobre o langarroz no twitter no arroba tênis e podcast certo e no instagram no mundo do tênis podcast acompanha-nos nessas duas semanas próximas serão duas semanas assim pra ficar ligado nesses grandes jogos aí que se avizinha rolando a rosca tá vindo aí e a gente vai acompanhar certo nós voltaremos no próximo programa quando terminar rolando a rosca a gente vai gravar o próximo programa quando terminar falando que foi o torneio e saudando os campeões bem abraço pra vocês e até o final de rolando a rosca tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto